E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera É o seguinte, esse vídeo aqui é mais um daqueles vídeos que eu trago pra vocês Mostrando algum recorde, algum tempo muito legal que eu faço em partidas de Skyward Galera, é isso aí, se você já assistiu algum vídeo aí de Skyward do canal, você deve saber que eu gosto bastante de jogar E eu tento sempre fazer partidas rushando, saindo, matando todo mundo igual louco E de vez em quando eu dou uma sorte de conseguir ganhar uma partida bem rapidão A primeira vez que eu ganhei uma partida bem rápido foi em 2 minutos E depois eu postei um vídeo ganhando uma partida em 1 minuto e 47, que era o meu recorde atual E agora eu consegui fazer em menos de 1 minuto e meio, galera Foi uma partida bem bacana, inclusive foi um mapa novo E assim que começou tinha 12 players, a partida tava lotada Foi bem bacana, enfim, espero que vocês gostem aí Eu vou mostrar pra vocês agora a partida com a música bem animada E é isso aí galera, obrigado a todos que assistiram Não esqueçam de deixar aí um gostei E fiquem com a partida do recorde do Skyward Falou galera! Falou galera! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.